Ato salva a comunidade que se desastres, a companhia Zonize com iniciativa Rancic monta Zumba Proteção Provisório e a mota Ponte Mofelo, o de Beleza Ternetik e Nudação nebemos o Iatempuudan. Também Iatempuudan, ainda não acontece se a Semana Hira Cliba, mota Mofelo continua a formar a comunidade nebihela e a área aldeia Auhun, suco becora posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Zerente companhia Zonize Carlito Rodríguez Atetan, monta moro Zumba seluritempu durante Semana Hira. Ed Veleza Ternetik e Nudação Nebihela e o de Beleza Ternetik e Nudação Nebihela e Nudação Trece Cabeca e Nudação Trece Cabeca é o Ponte Mofelo e o de Beleza Ternetik. Agora estou fazendo euselling o margem de direitos do hierro. E agora estou fazendo o margem de direitos do patê. O que é o que é o que é? O Estado tem que ser aprovado. O Estado tem que ser aprovado. O Estado tem que ser aprovado para o Hadea Idane. Então, ainda não há uma companhia local triste para o Hadea Idane. O Estado tem que ser aprovado.